Música O tempo voa, mas a vida é boa para mim Se tu giras, eu vou girar Se tu fojas, eu vou atrás Se tu ficas, eu vou ficar Até a outra parte Deixa-me elevar para o meu porto de abrigo Eu te vou julgar, não houve bem que te digo E vou massajar Já deu, pego o ferido Jura, que és a minha cura Só te quero tanto, porque não me fazes falta Jura, jura, jura